O motociclista cai de um barranco de cerca de 10 metros após acidente na noite desta quarta-feira, 1º de agosto, na cidade de Limeira. Veja comigo as imagens que foram captadas pelo Veloz da equipe do Rápido no Ar. De acordo com informações colhidas pela nossa equipe no local do acidente, o motociclista seguia pelo anel viário sentido Ípica. Quando próximo ao cruzamento com a rua Paraná, o motorista de um Corolla teria avançado a preferencial no anel viário. O motociclista tentou desviar, mas não conseguiu, acabou batendo nesse carro, perdeu o controle da moto que caiu em um barranco de uma altura de cerca de 10 metros. Ele precisou ser socorrido pela unidade do SAMU e levado até a Santa Casa da cidade de Limeira. O motorista do carro não teve ferimentos. Os agentes de trânsito também estiveram no local do acidente. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.